Olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Iesco, Cerceza e Atlântico jogam nesta noite pela Copa RS de Futsal. Eduarda Fabris é convocada para a seleção brasileira de flag feminino. E agora sim a gente vai ter uma conversa também com a atleta Luisa Monteiro de Almeida, campeã dos 3 mil metros do Brasileiro Interclube Sub-18 de Atletismo. Tá aí! Bom dia! Muito bem! A gente vai abrir o programa de hoje falando da Copa RS de Futsal masculino. A competição começou no último final de semana e tem jogo nesta quarta-feira. A partida será entre Iesco, Cerceza e Atlântico de Erechim. E o confronto será em Carazinho, a partir das 7h15 da noite no ginásio Seste Senat. Na primeira rodada, o Atlântico recebeu o Galvão Futsal. O galo de Erechim não deu chances para os visitantes e bateu o adversário pelo impressionante placar de 13 a 4. Caixa, Richard, Neguinho, Taylor, PL, William, Cauê e João Paulo marcaram para o galo. Wendell, Eto'o e Zoreia descontaram para os visitantes. O Atlântico está na primeira colocação do Grupo B. Pelo mesmo grupo, jogaram em Cachoeira do Sul, São José e Iesco Cerceza. O time da casa saiu na frente com o gol de Maurício. A Iesco Cerceza reagiu no segundo tempo, com Joe e Bagatini virando a partida. E faltando apenas dois segundos para o término do jogo, o São José arrancou o empate com mais um gol de Maurício. No único jogo do Grupo A, a CBF visitou o Bela Vista Futsal em Montenegro. O time de Carlos Barbosa fez 9 a 3. A Copa RS é organizada pela Federação Gaúcha de Futsal e conta com oito participantes, que se enfrentam em jogos de ida e volta na primeira fase. Os quatro melhores avançam para a semifinal. E o campeão garante vaga para jogar a Copa do Brasil de 2024. Bom, agora a gente vai falar de atletismo aqui no TV Esportes, porque a gente está recebendo a Luísa Monteiro de Almeida, que é destaque do brasileiro Interclube Sub-18 de atletismo. Essa competição foi realizada em Aracaju, no Sergipe, e ela foi campeã na prova dos 3 mil metros. Bom dia, Luísa. Tudo certo? Bom dia, tudo certo. Maravilha. Foi uma prova de superação, né? Foi, com certeza. Tudo que estava vindo de uma lesão, né? Calcânio. Calcânio esquerdo, exatamente. Não, não é o calcanhar, né? É, calcanhar. Só para a gente ter uma ideia. Só para a gente ter uma ideia, qual é o... Realmente, é difícil de caminhar. Então, para correr, então, é mais difícil ainda. Como é que foi a recuperação até mesmo para depois ter um resultado como esse? Sim, sim, é. Era muito difícil, eu não conseguia pôr o pé no chão sem dor. Eu tive que ficar alguns momentos ali andando de muleta para não forçar, porque eu descobri essa lesão no início de junho e faltava dois meses para o Campeonato Brasileiro. E era o meu último ano desse Campeonato Sub-18. Então, eu fiquei com muito medo de não dar tempo, mas foquei muito na recuperação, fazia fisioterapia duas vezes por semana, muito reforço muscular e sem correr, sem nenhum impacto durante um mês e voltando muito aos poucos, porque essa lesão é uma lesão muito difícil, porque quando a gente tem ela, a dor passa muito rápido. E se não se cuida, ela é muito fácil de voltar e piorar muito. Olha só, é uma recuperação lenta também? Muito lenta, considerada lenta. E é uma lesão muito comum para corredores de longa distância. Sim, no caso, tenho três meses. Porque ela é causada pelo impacto, o estresse da corrida, de muito treino. Então, para essa competição, você acabou não tendo treinos muito fortes. Sim, é. Foi uma superação também nesse sentido. Sim, é. Eu apenas competi o CERNES, que é o Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul, no sábado, antes da competição. E daí eu consegui acabar a prova bem, eu fui campeã também. E daí eu fui com muita vontade de conseguir ganhar a prova e deu tudo certo. Pois é, a gente daqui a pouco vai ver. Na chegada, você chegou extenuada, não é? Completamente. Porque justamente você estava se lembrando ou relembrando e também toda a recuperação que você teve para essa prova. Sim, e ainda estava muito quente lá. Sim. Estava, devia estar mais de 30 graus, era 3 da tarde, o sol estava a pino. E eu também, eu já perdi, no sub-20 ano passado, nos últimos ali 50, 30 metros, um título nacional. E eu tenho esse, vamos dizer assim, trauma. Então, eu sempre acelero muito, muito, muito mesmo no final, independente se eu estou sozinha, se tem alguém atrás de mim. Porque, para não dar chance mesmo. Bom, claro, nessa aí, 3 mil metros, tu chega assim, como é uma recuperação mais lenta, essa lesão, tu chega a ter um pouco, claro, isso tem um trabalho psicológico também, no teu caso. O que que modifica numa corrida dessas aí? Tu chegou confiante mesmo depois de uma lesão desse nível? Claro, tu viesse uma competição estudantil, mas foi confiante? Não, eu fui confiante porque eu era a primeira do ranking brasileiro nessa categoria, nessa distância. E eu estou com uma boa diferença da segunda colocada, que foi a que ficou em segundo no brasileiro também. E eu também, eu fiz alguns testes de 3 mil, uma semana antes desse estudantil, eu fiz um teste, daí eu fiz esse estudantil, todos na mesma distância, e eu vinha conseguindo abaixar relativamente bastante os tempos de cada dia, a cada semana. Então, eu vim confiante, e mais do que confiança, eu vim com muita vontade, muita garra, e eu sabia que, mesmo se eu não ganhasse, acabar a prova, eu ia acabar e eu ia dar o máximo que eu tinha. Legal. A gente não pode deixar a tua medalha aí, né? Tô, tô aqui. A gente tem que mostrar a medalha, depois também, tá aí a medalha. Maravilha. A gente vai focar em seguidinha, tá aí a medalha. Maravilha. Bom, o teu tempo, né? Foi 10,58,26. Isso. É longe do teu melhor resultado, que é 10,56. Não, 10,36. 10,36, né? Em virtude da lesão. Eu percebi durante a prova que o que me faltou foi realmente o treino ali no final, nas últimas 3 voltas e meia, 4 voltas, porque eu comecei a prova muito forte, mas eu não cheguei a cansar. Então, foi realmente a parte do treino da resistência, que é a gente tem que fazer muito pra treinar pra essas provas um pouco mais longas. Sim. Bom, essa foi a última sub-18? Foi, infelizmente. Foi a última sub-18. Bom, e agora, a partir do... O que que acontece a partir de agora aí na tua trajetória? Sim, agora... E até mesmo esse ano, 2023, o que que tá sendo esperado pra ir na tua trajetória? É, agora a gente vai esperar sair a convocação, porque esse ano ainda vai ter o ibero-americano na categoria sub-18 no Peru, em Lima, só que são apenas 20 vagas e foram 36 campeões nesse brasileiro. Então, a gente vai esperar, estamos torcendo, estamos com esperanças de eu ser convocada pra seleção brasileira agora pela terceira vez. Sim. e também vou participar do Estadual Adulto, que é competir com adultos em pista. Agora modifica, né? Sim, sim. É, agora eu vou ir pro Sub-20. Vai pro Sub-20, né? Mas competir com adultos em pista foi uma coisa que eu ainda não fiz. Olha aí. É uma experiência nova. E também continuar agora, do dia 2 ao dia 4, eu vou pra Ribeirão Preto, competir os Jogos da Juventude, que foi o que eu me classifiquei nessa competição estudantil. Essa mudança de categoria, o que que modifica nos treinos ou não, até mesmo pelo fato, né? Tu já teve essa lesão e tudo mais. O que que muda na tua rotina de treinos? Na minha, no meu caso, é muito boa essa mudança de categoria, porque o Sub-18, por cada categoria, as distâncias vão aumentando. Tanto que no Sub-16, a maior distância é mil metros. No Sub-18 é os três mil, que foi essa que eu ganhei. No Sub-20 já tem os cinco mil, que é a minha prova principal. Olha aí. Eu mesmo sendo Sub-18, desde a primeira vez que eu comecei a correr, a gente, eu e o meu treinador, o Yuri, a gente chegou à conclusão que a melhor prova possível, com as minhas condições, era os cinco mil metros. Qual é o teu tempo? Eu tenho 18 e 25, cravado. Então, que pra minha idade é uma marca muito boa. Então, eu tô bem feliz agora por poder focar bastante nos cinco mil. E claro, tem os três mil no Sub-20, mas ficaria como ali a segunda prova. Olha só, três mil já é a segunda prova. Sim, sim. Já não é mais outra especialidade. A partir do Sub-23 não tem três mil metros. É três mil com obstáculo ou cinco mil. Maravilha. Luísa Monteiro, que está destacando aí no atletismo, ela que, há poucos meses atrás, né, há poucos meses aí, era jogadora de futebol. Está aí já. Maravilha. Olha, sucesso, Luísa. Obrigado mais uma vez e nos atender aqui. Eu que agradeço, viu? Show de bola. A gente vai estar com certeza acompanhando a tua trajetória. Obrigado mais uma vez. Obrigado, viu? Valeu. Vamos falar de flag agora, feminino, flag feminino, porque tem jogadora gaúcha convocada para o Brasil, Onças, a seleção nacional da modalidade. 2023 está sendo um ano de sonhos para Eduarda Fabris, a Duda, quarterback do Lions flag futebol. No final de junho, a número 10 das Leoas ajudou o time da capital a conquistar o inédito título de campeão gaúcho da modalidade. Agora, ela acaba de ser convocada para um período de treinos da seleção brasileira entre os dias 21 e 22 de outubro em Curitiba, no Paraná. Eduarda Barbosa, Lions. Uma estreia nas Onças, o apelido do time Brasil, que é comemorada pela Porto Alegrense de 26 anos. Eu fiquei muito feliz com a convocação, sinceramente, me pegou um pouquinho de surpresa, porque eu nunca tinha tido contato direto com a comissão técnica da seleção. Então, eu não sabia se a minha performance no último campeonato ia ser o suficiente para chamar a atenção deles a ponto deles me convocarem, né? Mas foi uma grata surpresa que veio para coroar não só o meu trabalho, mas também o trabalho de muita gente dentro da comissão técnica do Lions, que é o time que eu atuo desde 2020, em especial do meu treinador, o Adriano Souza Jr., que me acompanha desde o início e entende muito de futebol americano e basicamente me trouxe até aqui. Então, eu não poderia deixar de reconhecer a contribuição de todas essas pessoas. E também é legal porque a seleção brasileira de flag tem feito um esforço para incluir atletas de outras regiões que não só ali do Sudeste, especialmente São Paulo, como acontecia historicamente. Então, eles estão fazendo esse esforço para reunir vídeos, olhar campeonatos a nível nacional, para também conseguir chamar jogadoras de outros estados e estar cada vez mais elevando o nível que a gente pode levar como Brasil para competições internacionais, né? Então, eu tenho certeza que dessa vez, infelizmente, eu fui a única convocada aqui do Rio Grande do Sul, mas tem muita gente fazendo um trabalho muito legal por aqui e com certeza no futuro isso vai resultar em muito mais convocações para o nosso estado. E agora, eu fui convocada para participar do grupo que vai se preparar para o Mundial na Finlândia. Então, agora é continuar trabalhando junto com a seleção para entender como é que eu posso realmente conseguir a vaga para o Mundial porque ainda vai ter um corte entre as atletas que foram convocadas agora para esse grupo para as atletas que realmente vão para o Mundial no ano que vem em agosto de 2024. Então, acho que é isso, ansiosa aí pelo que está por vir. 58 jogadoras foram convocadas para as atividades na capital paranaense. São atletas que atuam em times de 10 estados do país enquanto uma representa uma equipe do Canadá. Além dos trabalhos presenciais, a preparação para o Mundial finlandês também acontece de forma remota com encontros táticos e de acompanhamento físico. Parabéns aí, Eduarda. Bom, a judoca Zênia Pires e Katia Alves ambas do peso pesado do Griminal de Cunhão foram convocadas para a disputa do Pan-Americano Sub-21. Já a sujipana Sara Mendes foi chamada para a seleção Sub-18. As duas competições vão ser disputadas em Calgary, no Canadá. E aqui no estado, a sujipa e a União dividiram o título estadual por equipes Xiai, que foi disputado no último sábado em Campo Bom. A sujipa também levou o troféu de campeão do torneio por equipes de Neuasa, que significa luta no solo. A competição reuniu centenas de judocas no ginásio municipal. No Xiai, unionistas e sujipanos dividiram o primeiro lugar com 115 pontos, conquistados com três ouros, uma prata e um bronze. A GABA ficou na terceira colocação. A disputa por equipes de Neuasa foi realizada pela primeira vez pela Federação Gaúcha de Judô. Ao longo do sábado, os atletas também puderam participar da seletiva para os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul e dos Jogos Universitários Gaúchos. Vamos ficando por aqui. O TVE Esportes volta amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto